Música Paz que o sol incendeia Eu perco paz Maré cheia, sereia Sai do mar, vem pra beira Deita o corpo sobre a areia É pau, é pedra É o fim do caminho Resto de topo Pouco sozinho Sobre as ondas Do mar Pairo o olhar Do meu amor Quanto tempo Sem te ver Música No meio da vida Eu sei que o tempo urge Do verde e amarelo pra blá 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 Você vai entender muito bem O que o amor nessa vida faz bem Moreno dourado de Copacabana Derrama um olhar selvagem sobre mim Me acanha, cabelo molhado no ombro jogado Me assanha, moldura, areia, marte e cedinho Fruto maduro, beleza de tudo Me ganha Na tarde dourada eu te digo sim Me ama Na noite estrelada de Copacabana Que amanhã vem cedo, já é tarde Preciso perdi Mó Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!